A transmissão é boa, o nosso gancho do milhão é um confronto de calor. Isso aqui é uma peça que não sofre nenhum movimento, é uma peça estática, ela fica parada ali, o que circula aqui dentro são os fluidos, tanto o fluido da transmissão quanto o fluido do sistema de arrefecimento. Nesses dois orifícios aqui, por um orifício entra o fluido, o óleo da transmissão, e ele sai pelo outro. E por um orifício desse entra o fluido de arrefecimento e sai pelo outro. Isso aqui é fixado aqui, bem na frente da transmissão. Deixa eu mostrar aqui, bem aqui nesse ponto aqui, ele vem aqui nesse posicionamento. Então o óleo da transmissão passa para dentro dele e sai pelo outro lado. E o líquido dessa forma tem a troca de calor, ele refrigera o fluido do câmbio automático através da troca de calor com o fluido do sistema de arrefecimento.